Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos E eu Luana Nós somos do canal Eu e Ela por Aí E hoje nós estamos no? Campo em Vale das Águas Isso, esse campo fica localizado em Socorro, pessoal É a segunda vez que nós estamos aqui Vou deixar aqui o vídeo do primeira vez que nós viemos aqui Há dois anos atrás, né amorzão? Isso E hoje nós estamos no primeiro encontro do Campinejo Está sendo aqui um evento maravilhoso no final de semana Então espero que você escuta, a gente vai mostrar de tudo aqui também para você Então se liga aí pessoal e roda a vinheta! Música Vou dar uma girada aqui onde nós estamos Mostrar um pouquinho das barracas para vocês Olha que bacana Esse aqui é nosso amigo Maurício Está aqui acampado do lado da nossa barraca Aqui é a barraca do meu sobrinho Da minha irmã E aqui é a galera toda que está acampada desse lado para o evento também E aí Fernandão, dá um salve aí Salve É isso aí pessoal E aí Val? Manda um salve aí para a gente aí É tomando, já está bebendo já? Já Aguinha? Aguinha Ah não, para refrescar, faz bem E aqui pessoal, a gente tem mais barraca Que é a estrutura do Fernando, bem legal Olha o Dario está ali Pessoal do Campinejo Está ali fazendo um cafezinho da manhã Estou gravando aqui para o canal Aqui, dá um salve aí gente É isso aí pessoal E aqui é o nosso amigo Dario Aqui, ó Seu Tereré aqui Tomando, refrescando um pouquinho A estruturinha dele bacana aqui, ó Olha o Mike E aí meu? Vamos filmando aqui um pouquinho Aqui onde vai ficar aqui o nosso Danone Olha que legal aqui Legal pessoal Conductou um barriozinho de chope Aqui tem mais galera aqui, ó Acampado aqui para o lado de cá Tem geladeira Tem fogão Tem uma combizinha É isso aí pessoal Depois a gente vai mostrar um pouquinho do campo Das novas estruturas que eles montaram Bem legal, ficou Está bem legal O Flampe já deu um rolê por cima aqui E muita coisa mudou Até mais Aqui é a área, como eu mencionei para vocês Que nós estamos acampados Logo ao lado aqui Tem a área dos motorhomes Que antigamente era a área de campo Eles transformaram aqui para O pessoal do motorhome vir para cá Que é um lugar mais Tem mais espaço, né? E está muito gostoso o dia Olha o sozão A gente deu muita sorte Que a previsão do tempo estava dando Tempo para chuva os dias Então Até agora a gente só pegou calor aqui Aquela parte de cima do coreto ali Fica o mercadinho Tem um restaurante ali Serve almoço durante o meio-dia A partir do meio-dia E vamos continuar um giro aqui no campo Para mostrar para vocês as novidades Estou nessa parte de baixo aqui Onde fica os motorhomes Tem esse laguinho aqui no fundo Olha que legal O pessoal pesca aqui também Está liberado pesca Olha o algodão ali Já está no próximo Aquela carimbada Aquela marcação dele Como sempre E olha que legal Que visual maravilhoso, hein? Pessoal, subindo um pouco aqui Tem uma segunda área de camping Que fica bem próxima Que é a área dos trailer Essa área já sempre Já existia, né? Da última vez que a gente veio Então já tem um pessoalzinho aqui Acampando Montando suas barracas Para passar o final de semana E curtir esse solzão Então pessoal Essa aqui é mais uma área de camping Já tem uma família ali acampando Fica bem aqui em cima Com esse visual maravilhoso Olha que legal E continuamos aqui no giro Então pessoal O mais legal aqui desse camping Tem diversas áreas de camping Para você acampar Então tem aquelas que tem Bastante árvore Aquelas mais abertas Então E tem atrações De todos os tipos aqui Tem piscina Tem playground Tem alguns E vamos continuar aqui Vamos mostrar todas as áreas aqui Para vocês verem As modificações As atualizações Dos últimos Dos últimos dois anos, né? Ainda ficamos sem vida aqui Aqui pessoal É uma outra área de camping Então essa aqui já tem um diferencial Tem uma churrasqueira ali na frente Que você pode estar utilizando Já tem uma pessoa Família aqui já Já montando as suas barracas Tem um lavatório aqui também Então todas as áreas de camping Tem essa parte de De uma cozinha compartilhada, né? Vamos dizer Uma mini cozinha Tem pia para lavar louça Alguns tem geladeira E é muito bem estruturado aqui Pessoal Essa aqui é uma outra área Que legal Da última vez que a gente veio aqui Não tinha essa área Olha que legal Tem um O pessoal fez algumas churrasqueiras De ovinoria Ó Já tem um pessoal Acampando aqui em cima E é bem reservado aqui E aqui pessoal O pessoal não brinca em serviço não O cara trouxe até um colchão Aqui ó Um sofá Para curtir aqui Ia ficar de boa E aqui também É uma outra área Tem a parte dos banheiros Ali em cima Pessoal Aqui também É uma área de camping Também é uma área Bem reservada aqui Fazer sua família Seus amigos Curtir ali Já tem uma família Também acampando ali Para quem gosta de trilha Aqui ó Tem uma trilha aqui Se vocês observaram Vou apontar aqui Que vocês Podem estar fazendo A gente nunca fez essa trilha Não sei se vai dar tempo Mas Parece ser bem legal Então você corta Toda aquela parte superior Ali ó Do morro E olha que legal Pessoal A gente agora vai entrar Numa área Muito legal Eu curto pra caramba Não tive ainda a experiência Mas É uma área que Para quem não tem barraca Quer curtir A sensação A experiência de acampar Vale super a pena Você não precisa fazer Nenhum tipo de investimento Tão alto Porque eles tem uma área aqui Que vocês alugam Barracas Já Tudo montado Bonitinha E Tem toda uma Pequena infraestrutura Vamos dizer assim Então dá para você Viver com a família Curtir Ter a experiência E depois fazer um investimento Caso precise E tá Mostrar para vocês aqui Tá muito legal Da última vez que a gente veio Tá bem legal mesmo Segura aí Dá uma olhada Então pessoal A infraestrutura Seria essa aqui Você aluga uma barraca O espaço Todo coberto Nesse kit aqui Vamos dizer assim Tem as cadeirinhas E também tem uma Churrasqueira de alvenaria Para você fazer Esse churrasquinho Tem lixeira Muito limpinho Muito bem organizado Acredito que dentro Dessas barracas Também tem colchão de ar Se não tiver Você pode estar trazendo O seu Roupa de cama Então como eu falei Para você que quer viver Essa experiência Sem fazer nenhum investimento Muito alto Comprar de barraca E etc Você pode vir aqui Acampar Nessas barracas Aqui E ter essa sensação E daí Se você curtir Você fazer seus investimentos Para comprar Sua própria barraca Essa parte aqui Que legal Tem uma parte Para você fazer fogueira E fazer uma Uma confraternização Com as pessoas Que estão Acampando aqui Nessa parte E trazer seu vinho Curtir aqui Curtir a noite Aqui A noite de socorro É maravilhosa Então Também dá para você Fazer isso Pessoal Pessoal Saindo agora Dessa área Aqui das barracas Que eles falam Que é o Rand Camp Eu estou indo Agora para uma outra área Que também é nova Da última vez Que a gente veio aqui Não tinha É uma área bem legal Então vou mostrar Para vocês aí Essa novidade Então pessoal Essa aqui é a nova área Fica bem próxima Aqui do Rand Camp Ela fica É uma área aqui Que vocês alugam trailer Então tem alguns trailers Tem dois trailers Vamos dizer assim E uma casa ali Uma barraca Já bem Bem legal Bem grande Que você acaba alugando também Que também é uma experiência Totalmente diferente Tá Então pessoal Essa aqui é uma outra área Que o pessoal aqui Acaba se encontrando aqui Para fazer aquele Partidinho de pimboli De sinuca De ping pong Tem também Até uma mini academia Lá atrás Então Vou mostrar para vocês Essa atualização Da última vez que a gente veio Também tinha Essa área Eu não me recordo Se tinha todos Esses equipamentos Mas já deu uma grande evoluída E também tem um mural ali Onde você pode colar Seu adesivo Depois a gente vai atualizar O nosso ali Fica a recepção E a entrada do camper Logo ali Você pode estar pescando Pegando aqui Um barquinho E ficar aqui Curtir Esse solzinho Maravilhoso Pessoal Para fechar aqui A gente vai mostrar Uma área aqui Que a gente curtiu Para caramba Principalmente o algodão Que eles fizeram Mais passo pet Muito legal Da última vez Que a gente veio Não tinha E eu vou mostrar Para vocês aqui Não sei se o algodão Vai querer brincar Mas eu vou entrar com ele aqui Para ver se ele Se diverge um pouco Então galera Agora para fechar aqui Eu vou mostrar para vocês A última parte do camping Que é uma parte especial Bem gostosa Para confraternizar Com a galera Aqui do lado E a tarde a gente vai ter Uma festinha aqui também Se liga Fala galera Começamos aqui Os trabalhos Liberado o chope Da Noninho Julião calibrando O dele aí Aí ó Que maravilha Que beleza Coisa boa Saúde Saúde para nós Show Toma amorzão Bem geladinho Para você Cheers Cadê o seu copo? Acabou É isso aí Vamos atualizar aqui Vamos atualizar aqui pessoal Como está a nossa costela Aqui são os mestres Aqui ó Monitorando aqui a costelinha Para a gente Daqui a pouco Aí galera Agora começou a confraternização Aqui ó Pessoal todo mundo reunido Costelinha já saiu Bora lá ó Uh beleza Olha aí que legal O pessoal todo mundo reunido Aqui ó Saladinha de maionese E aí mamãe campinejo Só uma saladinha aí Sim Aí sim Ô tá certo É isso aí Aí galera Uma atração aqui do evento O pessoal contratou uma DJ Aqui ó Para rolar um somzinho Uma festa do lado da piscina Galerinha em peso aqui ó Colocou para prestigiar E aí vidinha E aí senhores Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Eu vou falar sobre isso, cara. Sobretudo. Tchau, tchau.